E aí rapaziada, beleza? Estamos aqui trazendo a Scania de novo Modelozinho novo, né? Top do bagulho, né? Cês sabem aí, né? Scania S580 V8 Modelozinho novo, né? Bacaninha aí, né? Estamos aí com essa skin da Transcontinental Ou Continente, alguma coisa assim, né? Beleza? O link da skin vai estar na descrição do vídeo, tá? E o link da carga que eu vou utilizar também Vai estar na descrição do vídeo Beleza? E o link dessa Scania também vai estar na descrição do vídeo Tranquilo? Lembrando que essa Scania é um modelo pago Beleza, pessoal? Ela é um modelo pago Quem viu o último vídeo aí Sabe o que eu falei em relação a esse modelo dessa Scania Beleza? Então, partiu, vamos lá E aí, sonzeira do meio, hein? Então, pessoal, é o seguinte Tá vendo lá que a carga que passou lá na frente? Então, a gente vai estar usando ela, tá? Ela vai estar na descrição do vídeo pra vocês Beleza? A gente saiu aqui, ó Desse lugar aqui Essa empresa aí, né? Tranquilo? É, a gente estava... A gente entregou ali um produto ali Então, a gente está saindo aqui E vai buscar mais um outro... Mais um outro maquinário ali Pra empresa, tá? Vem aqui buscar os... Maquinário aqui Pra vir buscar aqui nessa empresa aqui, ó Tá vindo aqui nessa empresa Nos... Patura aí A gente não sei lá como é que se fala isso Vamos lá, hein? Vamos buscar aqui a nossa carga No Araxuá Ela está aqui no cantinho Vamos lá, né? Então é isso aí, pessoal Já no início do vídeo Já vai deixando aqui Um likezinho Um maroto pra gente aí Sabe que isso aí ajuda a gente bastante, né? Se você não é inscrito do canal Se inscreve no canal aí Vem participar com a gente aí E é nóis, mano Tamo junto, tá? A gente vai estar trazendo aí ETS2 Multiplayer Pra rapaziada Que quiser jogar junto com a gente aí Pra poder participar, tranquilo? Mostra aqui a carga pra vocês Então esse aí É o pack, né? De... De carga, tá? Belezinha? A gente está transportando essa... Tá caçamba aí Essas cargas vai estar... Uma encriada vai estar na descrição, tá ok? As cargas aí são do farm, né? A gente está aqui com... Não sei o que que é Tá ali de cara Mas A-S-S-21-01 Trainer de 8 toneladas, tá ok? Então... Vamos lá Vamos saindo aqui devagarzinho Scaniazinha... Scaniazinha... Top, hein? Tá saindo aqui Bastante cautelar É uma carga... Grande, né? Tem que ter bastante cautelar aí Nas manobras aí Vamos lá A Scaniazinha é linda, né cara? Olha só Que Scania top Ela é muito top, né? Ela é muito top, né? E aí pessoal, essa soda que a gente está utilizando aí, tá? Elas são exclusivas, tá? São curvadas, né? Tá ok? Tá passando aqui São rodas curvadas, tá? Até o exato momento São rodas curvadas, tá? É... Só alguns YouTube aí Que anda com ela aí Vamos ver se mais pra frente aí O autor das rodas Libera Pra dar um molde a essas rodas aí Tá ok? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui também não Aqui também não Aqui também não Você vê que Essas caras tem no trânsito também, né? Tem uma aí, ó E vamos lá Fazer a entrega aí E é isso aí rapaziada Feliz ano novo pra todo mundo aí, né? Tá nos assistindo, né? Tá pertinho o ano novo, então Tá bom moço Desejar aí Feliz ano novo, né? Pra toda rapaziada aí presente Vou sentar a entrega aqui agora Vou sentar a entrega aqui agora Inserte aí Dirigendo aí com bastante cautela Pra nós não danificar a carga E vamos lá Vamos dirigindo aí Tô passando de chão aí Pra gente poder tá percorrendo aí Com a nossa nova scanner Marota aí Vamos lá Estou jogando no mapa No mapa original, né? E tô jogando na parte da DRC da França, né? Estamos aí percorrendo aí A estrada da Da França Já que depois que eu peguei a DRC Andei muito pouco, né? Na... Aqui Na França, né? Então Vamos dar Super corrida aí Mas a gente vai tá trazendo aí Com os mapas Que a gente já Já utiliza aí No dia a dia, tá? Vai tá trazendo ETS2 aí Mais frequência Que aí É o vídeo que a gente mais traz Na verdade, né? Mas a gente vai tá trazendo Outros vídeos Como eu tô trazendo aí também É GTA V pra vocês, tá? É... Eu não tô trazendo Com a webcam Mas tô trazendo Sem a webcam Vou trazer alguns vídeos Sem a webcam É... Pra poder, né? Diferenciar aí Um pouquinho, né? E depois aí Eu trago aí Uns vídeos Com a webcam Outros vídeos Sem a webcam Beleza? Esses Raios do sol Que dá na cabine É sicko, hein? Tá entrando aqui, né? Não vem ninguém A gente pode entrar Com o vídeo Parece que vai chover, né? Uns cavalinhos Bugados aqui, hein? Viu ali? Perder Uns cavalinhos Bugados ali, hein? E é isso aí, rapazados Vamos trazer aí Vídeos Nerd diários Tô tentando trazer Dois vídeos por dia, né? Pra poder Compensar o tempo Perdido Que a gente ficou aí Sem o nosso computador, né? Pra rapaz A gente acompanha aí o canal Sabe que a gente Sabe que a gente Tava sem o nosso computador E... Então Vou tentar trazer aí Dois vídeos por dia, tá? Mas Sai vídeo Todos os dias De segunda A sábado E domingo Não tem vídeo No domingo Fica sem vídeo, tá? Coloca aí, rapaziada Relembra aí Volta no canal Pra ver os vídeos Que não viu E que tem aí O domingo Pra poder Tá assistindo esses vídeos, né? Na verdade Eu não ia estar postando Vídeos no sábado Mas aí no sábado Eu posto apenas Um vídeo, né? Na parte da manhã E aí só volto A postar vídeo Na segunda-feira E durante a semana Sai vídeo Todos os dias Na parte da manhã E na parte da tarde Tentando fazer Com que a gente Posta, né? Dois vídeos Por dia Diários Dessa forma A gente consegue Manter o canal Mais ativo Consegue Gerar um pouco Mais de visualizações Consegue Trazer mais inscritos, né? Porque aí os inscritos Vê que realmente A gente tá comprometido Com o canal E tudo mais, né? Então vamos Que vamos A parada é intensa Tá aí Mais uma carinha aí Do PEC de cargas, né? Então tá aí O nosso companheiro De viagem aí Transportando aí É um trator Ali Acho que é um trator São dois tratores São dois tratores Eu tô carregando Aqui esse trailer Levando aí pra fazenda Lembra que essa viagem É muito longa Então a gente vai Saindo até um determinado Ponto, né? E a gente vai Tá parando Por uma Márcia Beleza? A escanezinha Ela é Cica Passar aqui pra dentro Porque senão a gente vai Bater E a gente não pode Estradas estreitas Aqui É uma pequena serra Uma serra até que maneira Abri mais Carreta Ó Quase você bate aí Nas buretas Aí Abri mais a curva Fica com medo não Meu jovem Estamos gravando Com apenas um monitor Tá? Estamos passando aqui Perto de um larejo Assim Estamos gravando Aqui apenas Com um monitor Estamos gravando Com um estreito Tuts Tá vendo aí Que a gente Gravando aí Com os três Monitores Né? Usando programas A gente tem a Tem perda, né? De FPS Na questão Dos três Monitores Então Eu vou ver se Pra fazer vídeos No YouTube Eu faço Só apenas Com um monitor Pra me jogar Mesmo no dia a dia Normal Se a gente tá gravando Sem nada Eu rodo aí Nos três Monitores Eu poderia Mais Na frente Juntar uma Verda Tá comprando A câmera Porque aí Eu gravo Pela câmera Igual Vários Outros Já estão Fazendo Assim Gravo Pela câmera Né? Já que eu tenho Treino de dois Ficaria mais bacana Porém A gente tem que Comprar a câmera Primeiro Então A gente tem que Aguardar Isso aí Mas Quem sabe Ano que vem A gente Entrou Ano aí Conquistando Mais Algumas Algumas Coisas Pra gente Aí Né? Vamos lá Isso aí Rapaziada Com o boiozinho Aqui Maroto Tá ficando De noite Né? Ó o outro Vai eu fazer Ultrapassar Isso aí Mesmo Tem certeza? Isso aí É animado Né? Ultrapassar De perigosa Cara Ó Ó Dá espaço Aí Pra ele A passagem Perigosa Rapaz Pode fazer Isso não Cara Não tem potência Não passa Fica difícil Tem que tomar Cuidado É por causa Disse aí Que eu corro Vários acidentes Nessa estrada Né? Se desse Um Se desse Um carro Né? De um Pai de família Um carro É o mesmo Normal Ou até mesmo Uma outra Carreta Bateria De frente Ali Sem Né? Quem tá subindo Quem tá descendo Vai vir mais rápido Bateria Um de frente Com o outro Ali Sem Ter aí Uma chance De reação Já que Os dois lados Estão ocupados Não teria nem como O rapaz Se tiver descendo Fazer alguma Manobra Evasiva Amida Já que Ficaria difícil Toda cautela É pouco Mas a França Aqui tá Bastante Bonito Bastante Árvores Né? Fica bacana Bastante Vilarejo Zinho Também Show de bola Né? Gostei Dessa O mapa Né? Da Amaz-França Um pouco Pactrânia Queiro É O que eu ganhei Para o nosso G27 G27 Lembrando a todos Que a gente tá fazendo Sorteio do nosso Volante Aí Tá rapaziada Vou tá fazendo Aí um vídeo Em breve Pra falar um pouco A respeito Do volante Pra rapaziada A gente tá Virando aqui Não vem ninguém Lá Aqui Também não Tá ficando de noite Bem rápido Tá escurecendo Muito rápido Já está de noite Mas tá escurecendo Bem mais Nossa A gente chega Nessa parada O mais rápido Possível E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ninguém está tranquilo, tem que cabir um pouco né, será que essa carreta está bem grande aí E é isso aí rapazada, em 2017 vai ser uma renovação com o ETS 2 né, vai vir várias novidades aí do jogo Ó, passei de parada aqui ó, maneiro hein, seria bacana passar de dia aqui, vai vir bastante novidades na questão do ETS 2 né Vamos ver se no America Drift também vem, mas estamos chegando na cidadezinha aqui ó, maneiro hein É, a ETS 2 soltou aí um trailer de um vídeo né, mostrando aí eles fazendo a entrega aí de Natal né O Mercedes, se eu não me engano é 8x4 e com uma carga oversized né, carga gigantesca Com uma caixa de presente gigantesca né, e... E o vídeo ficou muito, mas muito top galera Ficou muito bacana o vídeo, uma coisa nova né, a carreta lá com eixos direcionais né Tanto na carreta, tanto no trailer né, com eixos direcionais, vai ficar muito bacana, muito bacana mesmo É, vamos ver aí, eles liberando isso aí, se em breve né, saia tão esperada, é, bitrem para os dois jogos né Tanto no America Drift, tanto no ETS 2 né, já que o America Drift tem uma performance melhor né, do que o ETS 2 né Já que o jogo já é um pouquinho mais novo né, então ele tem uma performance menor né, do que o ETS 2 tem uma qualidade grata até menor também Então a esperança, é que a ETS 2 tá renovada aí no America Drift E que, ele vem com o jogo aí, com o jogo muito bom Porém, ele largaram, abandonaram o ETS 2 de mão né Mas vamos ver, eles botaram uma nota rápido, dizendo que fizeram uma contratação né, de 20 novos funcionários para a empresa da ETS 2 Para poder ajudar com esses novos projetos né, um deles vai ser essa entrega de natal de ano que vem, com certeza né Ele vai sair ano que vem, é, em 2017 É, então tem aí mais de um ano, um pouquinho, o ano não acabou, então tem mais um pouquinho, mais de um ano aí Pela frente, esse ano de 2017 vai cometer bastante coisa aí, no ETS 2 e no American Drift Vai sair muita coisa maneira aí, que o jogo vai, vai perder a sua essência né Ou vai continuar aí por muito tempo ainda né Então, vamos ver aí, como é que se sai, né, essa nova, essa nova aquisição de funcionários da ETS 2 Para poder trazer aí mais realismo né, mais qualidades né, mais atualizações para o ETS 2 e para o American Drift Eu não sei não, mas eles com certeza já estão trabalhando aí, em algum game né, de estimulação de caminhão Ou até mesmo ônibus, é, que deve sair aí no ano de 2017 ou no ano de 2018, com certeza tá Eles viram aí que o American Drift e o ETS 2, principalmente o ETS 2, que eu acho que foi aí o cargo, o cargo chefe deles né Então, eu acho que eles viram que realmente a rapaziada gostou, realmente a rapaziada quer o jogo Então, isso com certeza vai trazer aí, coisas novas no ano de 2017, no ano de 2018 aí Vai vir bastante coisas novas aí, com bastante qualidade até então né Então é isso aí pessoal, a gente tá chegando aqui já no nosso, nosso destino de parada né, de descanso A empresa aqui do, do amigo né, do dono dessa, desse trigo aqui, a gente vai dar uma parada por aqui E aí a gente vai tá né, a gente atual continua essa viagem aí, a gente tá encostando aqui dentro Vamos parar aqui em algum lugar né, que a gente não atrapalhe né, o movimento da empresa Acho que a gente pode parar, deixa eu ver aqui, dá uma olhada aqui Acho que a gente pode parar aqui, acho que a mim dá hein, vamos ver É, a gente vai parar nesse canto aqui, parar aqui nesse canto daqui ó A gente vai parar ali do lado aqui que eu entrego A gente pode atrapalhar aí, a entrada ou saída de caminhões da empresa né, não tô vendo nada Puxar a frente aqui Puxar a frente aqui Ae Ae Chegando até, abrigar a cabine ali ó Diz Vá Faz tempo que eu não jogo a TS2 eu tô bem ruimzinho Na parte do estacionamento hein rapaz Então é isso aí rapazada, a gente vai ficando por aqui ó Marvadona aí ficou aí guardadinha E é isso aí rapazada, quer um abraço pra vocês Fica aqui todos com Deus, Feliz Ano, Feliz Natal pra todo mundo aí É nóis, tamo junto, até a próxima Deixa aquele like, compartilha com a rapaziada E valeu, fui!